... o mais inimaginável espetáculo de marionetas que alguma vez já explicou as dois. Bem-vindo ao Teatro Mágico do Estranho e do Fantástico. Tínhamos derrotado o... Após ter reclamado o poder do Cavaleiro, Kutaro derrotara o Tigre e escapara do Castelo Negro com a Bruxa, Ying Yang e Picarina, onde os conduziria ao destino de seguida. Nem merece. O segundo ato começa aqui. E assim continua a nossa história. Finalmente, Kutaro e a sua nova amiga, Picarina, viram-se livres do Castelo Griesenstein e graças à magia da Bruxa foram postos em segurança. Os nossos fugitivos precisavam de um esconderijo seguro e para tal escolheram o Castelo Quarto Minguante, o mesmo palácio voador onde outrora governara a deusa da lua. Nesses bons velhos tempos, o Castelo Branco era resplandecente, uma visão de cortar a respiração. Mas desde então, as vagas de trevas foram-lhe furtando o brilho e folgando as pedras das paredes e das colunas. Pronto, pronto, doces! Vamos esconder-nos aqui um bocadinho. Mas, tipo, isto é o Castelo Quarto Minguante. Não pertence a... À deusa, sim, é verdade. No entanto, tanto o palácio como a sua governante parecem-te ir arrebentado pelas costuras. Silêncio, yin yang! Ninguém pediu a tua opinião! Das trevas à luz vão se levar. Kutaro trocar o Castelo Negro pelo Branco. Ai, assim gosto mais. Sem espiões nem lacaios do rei Urso da Lua a seguir todos os nossos passos. Aham. És muito despachada, sabias? Só há um traseiro que devia estar a aquecer esse trono. E olha que não tem de rugas. A deusa da Lua foi-se, oh, dente de leão. Tenho a certeza de que o palácio está felicíssimo de ter uma nova senhora com tanto potencial. Com potencial, experimente a pomposa. Porquê é que não te calas? Oh, meu pequeno salvador dos confins da Terra, tu saíste-nos, cá, o herói. Vá, sei um bom menino e deixa-me dar uma olhadela ao caco da Pedra Lunar. Não faças isso, Kutaro. A Calibros, a Pedra Lunar e o palácio pertencem todos à deusa. E esta peiticeira maluca está, obviamente, a tentar passar-te a perna. Como és capaz de dizer tal coisa? Eu só quero o melhor aqui para o pobre não sei quantos. Tanto faz. A vozinha está a tentar explicar. Por isso, caluda! Oh, o que é isto? Mas que bruxa! O Rei Urso da Lua raptou a alma do Kutaro enquanto ele estava a dormir. É o que ele faz às crianças da Terra. E é aí que entra a Pedra Lunar a fonte de todos os luares. Quando o Rei Urso da Lua estilheçou a pedra, ele deu os cacos aos seus generais. Tu estás a ver como eles brilham. E é só um caco! Imagina o poder que eu teria se os recuperasse a todos! Consegui enviar a alma do Kutaro de volta à Terra bem por mim. Estás a falar a sério? Mas também é do teu interesse, minha querida. Tu não disseste que a Princesa do Sol andava à procura da Deusa da Lua? Sim. Por quê? A Pedra Lunar é um símbolo do poder da Deusa. Restituís a pedra e restituís a Deusa. Esta pode ser a tua grande oportunidade. Devem começar pelo Bosque Lunar. O General Rato tem um dos cacos da Pedra Lunar e vocês vão recuperá-lo. Ainda não me convenceste. Eu sei que estás a usar o Kutaro e prometo que vou prová-lo. Primeiro tens de apanhá-lo. Ups! O Kutaro! E lembra-te, não se pode confiar em ratos. Veita ele! Ora, vítima de um mergulho forçado pela Bruxa da Lua Kutaro viu-se no meio do solitário arvoredo do Bosque Lunar. Aquela bruxa é uma grande... Como é que vamos encontrar um roedor piolhoso num sítio tão grande? Kutaro! 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 Para esta floresta, há criaturas ingénuas umas atrás das outras O que é que se passa? Um salpico de roxo depois e o calmo e modesto bosque Transformara-se numa paisagem lúgubre, nauseabunda, malévola e incrivelmente sombria Assim que mergulhar no bosque lunar das trevas e tributá-lo ao rei urso da lua Vou cair nas graças do monarca Então foi eu que fiz isto, o General Rato Pois é, o bambu costuma ser uma planta bastante direita Mas estes calos tinham desenvolvido dentes afiados e queriam ocultar-o para o almoço Vou passar-vos um pouco de sabedoria lunar Querem ouvir esta? Era uma vez em tempos uma ligagem de princesas da lua absolutamente radiantes Nascidas como minúsculos bebês, todos gerados dentro de caulos de bambu Mas então, a alma de uma das princesas tinha um defeito de fabrico E foi parar a um caulo de bambu na terra por acidente Ao nosso jovem Kutaru aconteceu o oposto Larga lá o Kutaru! Como é que podes falar em princesas radiantes e não referires o meu nome? Faz o teu trabalho, ok? Mas... Como é que te atreves a duvidar do teu narrador? Eu sou omnisciente! Então se sabes tudo, também sabes quem eu sou! Oh espera, estás a guardar-me para uma surpresa? Tanto faz, o que terá acontecido à jeitosa do bambu que foi parar à terra? Tudo se resolveu! Tal como acontece em todos os contos de fadas modernos A princesa conseguiu voltar para casa e deve-o feliz para sempre na lua A questão agora é se a história de Kutaru também terá um final feliz Bandeirolas com o Novo Body E aquilo ali é um panda? Está a brincar com o bambu! Que fofinho! Ei, olha! Rebentes de bambu! Uau! Olha bem para aquilo a crescer! Bandeirolas com o Novo Body E aquilo ali é um panda? Está a brincar com o bambu! Que fofinho! Ei, olha! Rebentes de bambu! Uau! Olha bem para aquilo a crescer! Mais uma Koinobori! Esta é vermelha! As Koinobori são uma velha tradição japonesa e representam as carpas Que nadam queda de água acima para se transformarem num dragão São um símbolo da importância de crescer saudável e forte Eu sei disso! Mas quem é que as hasteou? Vamos tentar não ficar presos a detalhes Não estão com pressa? Este panda grande deve ser a mãe do outro panda, não é? O visco arroxeado do rato já contaminará as fontes de água cristalina do Bosco Lunar Transformando as carpas locais em ferozes peixes demoníacos Que não vêem os intrusos com bons olhos Ei, achas que o rato pode estar escondido no cimo do rio no início da queda d'água? Até a próxima! Kutaru chegava a uma ponte que atravessava uma queda de água verdadeiramente impressionante Santa Cascada! Será que temos mesmo de escalar esta coisa? Continua a subir e não olhes para baixo! Música 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 Cuidado! Música 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 Os seus olhos viram o general para transformar uma sarjeira num contorcionismo de zarças sinistras. Os seus olhos viram. Os seus olhos viram. Uhul! Conseguimos, Cotaro! Já voltou ao normal. Agora que o Cotaro e a Calibros conseguiram erradicar as trevas, a velha sarjeira já pode voltar à sua vida habitual. De raízes bem assentes no chão e uma copa radiante em flor. Na mística caverna atrás da queda d'água, o nosso herói prepara-se com um estranho pergamino. E foi assim que o jovem Cotaro adquiriu todos os poderes do ninja. Nin, 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 ninja! Esplêndido, Cotaro! Agora tens os poderes do cavaleiro e os poderes do nil! Quem é que desligou as luzes? Candeia Lunar! Que estranho! Isto até costuma funcionar. Cotaro! Usa os poderes do ninja para iluminar a caverna! Oh, ainda está escuro? Faz isso outra vez! Boa! Agora só com mais um pouco de luz! Atira uma bomba de cima! Ai, amadoras! Lindo menino! E finalmente podemos ter luz! Espera! Agora há luz a mais! Raios! E assim conseguem ver as minhas verrugas todas! Olha, faz pontaria aquele símbolo em forma de bomba aos teus pés! Ok! Eis o último teste! Acerta em mim com uma bomba! Ninho! Mais uma vez, girino! Ninho! Continua! Não pares! Ninho! Ninho! Bom trabalho! Venho por este meio certificar-te como ninja competente! Ninho! O santuário do bosque lunar! Está na hora de mimar os apetos! Uau! Santo sacrilégio! Oh, horrores! Guixou o rato satisfeito com a sua obra! O reverenciado santuário dos deuses da floresta fora transfigurado! Corrompido! Atrás dele, Kutaro! Fiz-se bem! Oh, adoro o som do fogo de artifício! Tu não? E então Kutaro desfriu um corte na execrável lanterna, devolvendo-lhe o tamanho normal. O portão Tori que guarda o santuário fora despojado dos seus poderes por correntes mágicas. A Bravo! O Rageiro O Rageiro O Rageiro O Rageiro Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Está na hora de uma feta relâmpago. Subitamente, o portão gigantesco transformou-se num tecerão, um dos fiéis servos do Rei Urso da Lua, que parecia bastante decidido a convencer Kotaro a juntar-se ao corpo. Kotaro, viste aquilo? Põe uma bomba nesse tambor brilhante. Tens de saltar daí, antes que te apanhem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que combate este? Com o Kotaro esquivar-se às chamas escaldantes e à morte iminente, saltando de taiko em taiko. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cala, 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 uau! Esquece! Muito bem, Kotaro! O selão do santuário foi extinto e as almas das crianças que a mantinha cativas regressaram à terra. Calibruz! Não! A minha tesoura! Não quero voltar a ser! O quê? O que é que passa? O quê? É bom que isto seja importante, ou tu vais ver! Eles o quê? Mas és o posto do rato estar a guardar a floresta! Fala com ele! Sim, eu diria isso, o idiota! Ele e o tigre! Começo a achar que o problema dos meus generais é o facto de eu os ter! Isto trazendo à conspiração, roubam a Calibruz, escapam do meu castelo e agora que compreendem, encontram o Bosco Lunado. Achas que há alguém a puxar os cordelinhos? Certo, mantém-nos debaixo de olho. Vou tratar este assunto com as minhas próprias garras. Não temas, beleza Frost. Só tens de encontrar o capicilha do Bando e quando isso acontecer, vais poder desfazê-los em pedacinhos minúsculos inofensivos! Interrompa a produção de toxinas! O Cotaro foi avistado no Bosco Lunado. Então, o rato não cumpriu o seu... Diga a palavra, senhor, e eu arrasso os seus inimigos. Muito bem. Arranca o último sopro ao Cotaro. Custo que custar e serás recompensado. A recompensa está em vê-lo para ser. Admirai o rastro de destruição que deixo atrás de mim. Auxiliado para Calibros, Cotaro derrotou a ameaça e salvou as almas de algumas crianças bem-aventuradas. Bom trabalho, Cotaro. As almas que o nosso herói libertou estavam de regresso à casa. A pedra lunar era o único bilhete de Cotaro para retornar à Terra. Recém-armado com os audaciosos poderes do ninja, Cotaro continuou a vaguear pelo Bosco Lunar em busca do rato desprezível. O jogo mesmo é muito bom para a minha filha ver isso. Então, ficamos aqui para o próximo episódio. Adoro-vos. Doe-vos. Tchau, tchau.